Geraldo Luiz pede emprego a Silvio Santos. Pegue seu cafezinho e venha conferir os últimos babados do mundo da televisão. Geraldo Luiz está louquinho para voltar a telinha o mais rápido possível depois de sair da Record. E adivinha só o que ele aprontou? O apresentador deu as caras no programa de Silvio Santos no último domingo. Parece que, após passar 16 longos anos na antiga emissora, Geraldo está flertando com a Rede TV e o SBT. Enquanto as negociações esquentam com a primeira opção, o segundo canal fez questão de negar qualquer acordo. Será que estão blefando? Mas o que realmente chamou a atenção foi ver Geraldo Luiz se exibindo com frequência na emissora do Patrão. Durante uma conversa animada com a linda Patrícia Abravanel, o apresentador fez um joguinho de sedução ao pedir emprego para o magnata da TV. E não parou por aí. A coisa ficou ainda mais tensa quando a apresentadora brincou, dizendo que pagaria uma graninha extra para o convidado depois de sua participação no programa, mencionando que ele estava desempregado. Que situação, hein? E o nosso querido Geraldo não perdeu a chance de causar mais alvoroço. Ele lançou uma pergunta bombástica para a Patrícia Abravanel, aproveitando que estou na pindaíba, você me leva para o SBT? Foi um tiro certeiro. A resposta da Patrícia foi direta e reta, ele teria que pedir emprego diretamente ao todo poderoso Silvio Santos. Mas, espertinho que é, Geraldo não deixou barato. Ele implorou, soltando os cachorros para Silvio. Silvio, meu amado, você sabe o quanto sou grato e tenho carinho por você. Você me ajudou tanto na vida, assim como ajudou um monte de gente. Agora é a hora, estou livre, sem nenhum contrato amarrando. Me leva para o SBT, por favor. Mas nem tudo são flores, o grande problema é que Geraldo quer um programa dominical, um dia que já é um verdadeiro campo de batalha entre as emissoras. A concorrência está acirrada. E aí, o que será que vai acontecer? Será que Geraldo Luiz vai conseguir o emprego dos sonhos no SBT? Ou será que teremos mais reviravoltas nessa história? Fiquem ligados, porque a próxima fofoca promete. Obrigado por acompanhar até aqui, um abraço e até a próxima.